Acabamos de nascer aqui, olha que belo dia, nossa, temos um irmãozinho também, e aí bro, caraca o tamanho do nosso irmão, eita, a nossa mãe ali também tá indo tomar água, aliás, eu tô com fome e com sede, deixa eu me alimentar aqui do ninho, vamos lá, aí ó, perfeito, e agora, vamos ali tomar água, né, eita, nosso irmãozinho, caraca o tamanho da pegada da nossa mãe, comparado a gente, é metade do nosso corpo, beleza, vamos descer aqui e tomar água, bora lá, correr, 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 preciso tomar água logo, ainda bem que o ninho aqui é perto da água, assim a gente pode ir e voltar rapidamente, Nossa mãe tá ali, nos protegendo, nascemos até em um ambiente aparentemente tranquilo, não tô escutando nada, tipo, nenhum predador, nada, nem herbívoro direito, tô escutando, não escutei o Orodromeus agora, mas, tá tudo bem calmo, E... cadê o nosso pai? Agora que eu percebi, a gente tá sozinho? Tipo, sozinhos eu digo, com mamãe órfão? Ih, rapá, então é eu, meu irmão e a nossa mãe, estamos aqui sozinhos, em meio a essa imensidão, Voltar pro ninho agora, vamos lá, não podemos sair de perto, sou aqui um macho, logo no futuro eu viro macho alfa, só que eu vou ter que disputar com meu irmão, né, tem isso Vamos lá, vamos na cautela aqui, na manha Ele tá utilizando o nariz dele, vou utilizar também Vamos ver se a gente detecta algo, vamos lá Funciona o nariz? Primeira vez que eu tô utilizando ele, ó, funcionou Beleza, tô sentindo alguns feromônios aqui, muito bom E é só isso também, tem mais nada em volta Acabei de escutar um de Lofossauro, mas... Bem longe pra cá Ou não? Peraí, é mais de um Ih, rapá, é mais de um Vou ficar dentro do ninho Vou até deitar aqui Olha, eles tão gritando muito, é sério Olha isso Tô gritando demais, nossa mãe já tá do lado Ih, ela mandou um grito aqui, o que será que ela viu? Ó Vou mandar um também Ela tá afastando alguma coisa Ih, rapaz Será que tem predador pra cá? Tipo, pra cá eu digo o próximo O outro tá embaixo da árvore ali Vou ficar também E aí, maninho, nem me chamou Me deixou aqui No campo aberto Então, cadê o olho? Fica até em posição já Qualquer coisa a gente tá preparado Oh, será que não? Nossa! O nosso pai chegou aqui Olha como ele tá ferido Ele tá muito ferido Eita! Então tinha predadores mesmo Será que eles foram pra lá? E aí foram chamar atenção Não sei, até porque a nossa mãe saiu correndo E aí começaram a lutar lá longe E a gente ficou aqui salvos, né? Porque o ninho tava afastado Eita! O nosso pai tá realmente muito machucado Deve ter sido uma luta muito difícil Será que foram os dilofossauros? Ou outro carnívoro muito pior? Não sei, né? Fica aí o questionamento Enquanto isso Já que a gente tá protegido agora Já vou me levantar Vou me alimentar Aí, ó Daqui a pouquinho eu desço ali Deixa eu só sentar aqui dentro do ninho Perfeito Daqui a pouco eu desço E já tomo água Nossa Ó, se levantou Será que ele viu? Ó, deitou de novo BD Só tá se levantando e se agachando Tá, vamos ficar aqui deitado De boas A paciência é uma virtude Na hora de caçar Vamos ver se a gente consegue alguma coisa Nossa mãe aqui está nos ensinando A nossa primeira caçada Vamos lá Nem que seja um pequeno dinossauro Deixa eu correr aqui, ó Seguir ela um pouco O legal é que eu já cansei Andei, sei lá Um metro E já não aguento mais Olha o Orodromeus Olha ali, olha ali Olha Não, tá fugindo Aí Já era, é meu É meu Aí, ele tá preso Caraca, Orodromeus imortal Aê Imortal Orodromeus Primeira caçada bem cedida Encurralei aqui o Orodromeus na pedra E já estamos nos alimentando dele Olha só, galera Até que não foi tão ruim Na verdade foi péssimo Eu tava já cansado O outro conseguiu se prender na pedra Eu acho que ele ficou com a perna presa E ele não conseguiu sair, né? Aconteceu isso Isso que dá Não olha pra frente quando tá correndo Beleza Vamos ficar aqui agora do lado da nossa carcaça Nos alimentando Cadê bolha? Nossa mãe até nos parabenizou aqui Vamos dar um pra ela também Perfeito Isso é realmente impressionante Uou Estamos migrando agora E... Escutaram um predador aqui do nosso lado A nossa mãe tá nos levando aqui Temos uma irmãzinha também Olha só Ela tava escondida no mato até agora E não vimos ela Tá aqui agora com a gente Eu nem tinha visto, sério Caraca, mó tempão Mó tempão vagando, caçando E só agora que eu descobri que eu tinha uma irmã Olha só Mas beleza Vamos acompanhar aqui Estamos em fila Hehe E... Tinha um carnívoro aqui do lado Que a gente escutou Nossa, foi bem pra cá, ó Eu não sei se ele viu a gente Mas... Decidimos migrar Porque era uma decisão melhor do que ficar ali, né? Vai que... Sei lá Vai que aparece um carnívoro gigante Não é? Certamente que sim Então vamos lá Vamos seguir aqui Vamos subir Caraca, o tamanho dessa montanha, velho Talvez a montanha nem seja tão grande assim, né? Eu que sou pequeno Mas vamos subir aqui na manha De boa Nosso irmãozinho maior tá ali Na frente Observando Será que ele viu algo? Então mandei aqui um grunhido também Só pra enturmar Eles devem ter visto alguma coisa ali embaixo Eu não tô vendo nada Tô em posição de bot Ih, rapá Ih, rapá Ih, rapá Se não tem algum predador Corre, 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 corre Vê, irmãozinha Irmãozinha Me juntei irmã com irmão, né? Irmãozinha Vem aqui, irmãzinha Não se afasta muito Vai que tu é pega Eu tô olhando pra trás Olha lá, ó Caraca, lá em cima, velho Cês tão vendo? Provavelmente não Porque tá muito longe Mas eu tô enxergando um dinossauro lá em cima Eu acho que é um alossauro Sentado em cima da pedra Eita, eu sabia que tinha escutado algumas coisas Caraca, mandou ali um gritão Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Estou olhando direto aqui pra baixo Não tô vendo nada Só vi aquele alo lá Calma Estamos indo Eita, tá lá o alo mesmo, velho É dois Em cima da pedra Não sei como é que subiram Nossa Corre, 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 corre Corre, corre, corre Eu acho que os alossauros Eles acabaram de descer ali E tão vindo pra cá Ih, rapá Ih, rapá Ah, tô cansado Não consigo correr Por favor Corre, 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 corre Ah, velho Eu não consigo correr, velho Eu vi eles vindo pra cá Eles não estavam mais lá em cima da pedra Vai, acelera, acelera Ainda bem que a gente migrou Porque se viesse um monte de alo A nossa mãe e pai não iam conseguir dar conta Porque daí um ia tentar atrapalhar E o outro ia flanquear E pegar a gente por trás E aí, né Já era Eu espero que eles não Persigam a gente Eu não sei se eles estão ainda vindo Vamos lá Vamos continuar Uma hora depois Aí, ó Depois de uma longa caminhada Conseguimos chegar Sem salvos O Velociraptor Parou de seguir a gente Agora estamos tranquilos Estamos aqui junto Com o nosso pai Tá todo mundo bem Toda a família reunida Olha só E aí Ué, o que que houve? Tem alguma coisa aqui? Tá todo mundo em posição? Será que tem um Eita Será que tem um dinossauro aqui no meio? Ah não Não tem não Eu achei que tinha Ué Estranho Tá todo mundo postando Ondebot Foram para o campo aberto Agora para ter mais visão Até vou deitar e recuperar um pouco Peraí Será que tem algo? Ih, rapaz Peraí, calma Deixa eu ir para cá Será que aqueles alos Que estavam nos seguindo Pode ser também Vou ficar de olho aqui Nosso ninho está ali no meio da árvore Ih, rapaz Os alossauros aqui Eita, nossa Alossauro Eu acho que pegaram ele Vou até ameaçar aqui Eu não sei o que Opa Tá só alguém mordendo Ih, o que é isso? Não dá para identificar direito o que é Será que é o alo mesmo Que estavam nos seguindo? Pode ser que seja, né? Vou ameaçar aqui Caraca, foi muito rápido Nossa mãe saiu correndo Eu nem vi E já pegou o dinossauro Aqui no meio do mato Vou utilizar a visão noturna Caso vocês não estejam enxergando Eu não consigo ver o que é É, o alossauro Ah, era um daqueles alossauros Que estavam nos seguindo Olha só, viu? Ha Deu bobeira Já era Foi devorado Vou até tomar água aqui agora Depois deitamos embaixo Daquela árvore ali E aí dormimos Vou deitar aqui, ó Esperar chegar o dia agora Ai, ai Vamos acordar Ué Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou?